O problema desse computador é que o teclado está com defeito. Mas o defeito desse teclado não é assim que você aperta uma tecla e ela não aparece, não digita lá. Ele simplesmente fica dando interferência no sistema operacional. Fica apertando um monte de coisas aleatoriamente. Abre, fecha, tudo sozinho. Eu descobri que é o teclado, porque o dono achava que era defeito do sistema operacional. Mas quando eu retirei o teclado, eu percebi que o problema era nele. Quando eu colocava o teclado, aí dava problema. Então, aí a gente comprou outro teclado aqui no Mercado Livre e vamos trocar. Pra você tirar o teclado velho, você tem que encontrar uns buraquinhos que tem aqui, tá vendo? Esse aqui tem quatro buraquinhos. Você vê facilmente olhando aqui, na parte de cima do teclado. Aí você pega uma chavinha e enfia aqui, já soltou esse, tá vendo? E aí segura e procura o outro. O outro é aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Já soltou o outro. Segura, mantendo pra cima. Senão ele volta pro lugar. Ó, soltou o terceiro. E soltou. Vamos soltar o quarto agora, ó. Soltou. Tá vendo? Aí você desengata ele, vira ele pra cá assim, ó. Olha ele ali preso, ó. Aí tem essa travinha aqui, ó. Você suspende ela e solta o cabo frete. Tá certo? Agora vamos abrir. Ah, e quando você for comprar um teclado novo, ó. Você tem que procurar pelo modelo que tá aqui atrás, ó. V11-1330AK2. Deixa eu mostrar aqui. Aqui lá mais perto da tela. Ali, ó. Model. Tem que procurar por esse modelo. Se ficar procurando pelo... Pela marca do notebook, pelo modelo do notebook, às vezes dá errado. Porque... Às vezes eles lançam um modelo, por exemplo, esse modelo aqui... É o IS-1442. Aí, às vezes tem uma outra versão do IS-1442 que usa um tipo de teclado diferente. Vamos abrir aqui esse. Pode, pode falar. Esse teclado é novo, você compra? É novo. Comprei no Mercado Livre. Vamos ver se é o... Meio. Parece que é. Pode olhar o conector, né? V11-1330AK2. Bom, então, pra colocar o teclado, ó. Você engata ele aqui, por debaixo dos ferrinhos que tem ali. Trava. Tá preso. E aí, você engata aqui, ó. Eles aqui embaixo tem uma valetinha por onde entra esses... Esses sobressaltoszinhos aqui, ó. E depois, começa a empurrar aqui, ó. As travinhas. Ele é novo. Tá entrando. E agora é só testar, ligar e testar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí